ah não gente coisa ruim pra quem grava é a gente falar um monte e depois ver que não está gravando ó tô aqui de mochilão aqui dirigindo esse trator dele aqui só com a mão e resolvi ligar a câmera aqui é pertinho aqui na indo pra minha avó e pra minha tia divina eu resolvi ligar a câmera aqui conversar um pouquinho com vocês ontem eu retoquei minha sobrancelha eu amei já era pra ter retocado no final de janeiro só que não deu né como eu não moro aqui chegou o dia de retocar eu não estava aqui em porra e aí eu retoquei ontem é um pouco escuro assim que tem que estar cinco dias sem na vália e eu estou dirigindo só com a mão e aí vem carro ali chega pra cá gravar só com a mão não é fácil não mas resolvi ligar a câmera ui tá caindo minhas coisas ligar a câmera aqui pra vocês o celular conversar cara a cara com vocês né sobre porque que eu estou aqui em porra esses dias todos como eu já falei em vários vídeos é que o enzo não é bom para comer para comer né e é uma peleja na hora das refeições principalmente almoço e janta meu braço já doeu aqui então a gente está fazendo a bateria de exame muito sangue fezes e a gente vai fazer um exame novo chama cintilografia que vai saber vai saber se tudo que acontece no estômago dele né e se o alimento todo mundo passa olhando ele que está tudo se o alimento dele está fazendo é como fala se o organismo dele está absorvendo os alimentos e aí vai fazer esse exame faz lá em rio verde não faz aqui para fazer em goiânia na capital só que graças a bom deus faz em rio verde então a gente vai lá fazer esse exame gente pensa no exame carinho a gente não tem plano do enzo porque graças a deus a gente quase usa e ficar pagando mensal um valor aparentemente alto pra nós né ficou 840 essa cintilografia do estômago dele que vai fazer em rio verde ui você cansou cansa não né mãe cansa não cadê o leão está segurando o leãozinho dele está dirigindo o trator e a mamãe está empurrando ele e ele só está lá dirigindo o trator olha eu de mudança aqui para casa da bisa a gente vai passar o dia lá hoje com ela amanhã vou pegar o estado de exame de sangue do enzo se deus quiser sábado a gente vai embora para casa meus pais vão também passar o feriado lá meu maninho e depois do feriado não sei se eu vou ter que voltar para fazer mais exame ou se eu vou conseguir pegar o restante dos exames dele amanhã estou pedindo a deus que dá certo para pegar o restante do exame dele amanhã que na sexta feira e eu consigo cá de sangue né aí vamos ver aqui olha estamos esperando quem vem cá não estamos com pressa e aí que acontece se deus quiser eu consiga pegar para fazer amanhã a gente tô olhando assim porque aqui passa carro e o pessoal não olha para onde está passando não pensa num povo maluco aqui de porá viu para dirigir misericórdia olha o jeito que a estrada aqui ó aí os quatro cantos ali vem cá no 12 o povo não vê que tem gente que tem que passar não deus amado o povo aqui não tem cação não gente em trânsito né enzo todo mundo tá bem ilustrado tá falando com ele tá escuro não sei se vocês estão me vendo minhas amigas então é isso eu quis só atualizar vocês que está acontecendo então se deus quiser não vai ser nada assim de né porque a médica me deixou um pouco preocupada pediatra que ele eu sei que ele já é magrinho se eu já sei já tem na minha cabeça e eu quase morro tia tia sam kajis e a médica falou que ele precisa comer para engordar né mais um pouquinho ele é o tipo de menino gordo mas eu tenho que engordar um pouquinho para crescer porque se não tiver oi sei na terra se não tiver alimentando bem como que cresce bem também né então que esse bem preocupada e não tem uma coisa que desestabiliza a gente que vê o filho da gente assim né então eu fico assim meio jururu mas só pedindo a deus mesmo porque só eu sei tanto que eu sofro com ele na questão da alimentação graças a deus ele é um bebê no 12 ele não é moadinho né mas ele tem que se alimentar para crescer saudável então é isso meus amores foi o vídeo aqui rapidinho não vou editar como sempre quando eu gravo no celular eu nem edito porque converso como se você estivesse aqui comigo como vocês fossem minhas amigas mesmo a fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau